Hum, na década de 80, a pandemia era AIDS. Muita gente temeu essa doença. Infelizmente, muitos lutaram e morreram. Alguns estão conosco até hoje contando como é sobreviver dessa doença. Confira nesse vídeo 20 famosos do Brasil e do mundo que lutaram contra a AIDS. Saiba quem venceu e quem perdeu. Mas deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha. Bloco social. Começando. Oi, gente. Vamos começar esse vídeo falando sobre os famosos que lutaram contra a AIDS pelo ator Adilson Barros. Ele faleceu em 11 de novembro de 1997. Fez algumas novelas na TV Globo, como Fera Radical e O Rei do Gado. Na década de 80, ele ficou super conhecido no cinema e no teatro brasileiro. Mas, infelizmente, se foi. Quem também lutou contra a AIDS foi um galã norte-americano. Quem assistiu o filme Piscose lembra do Norman Banks, o ator Anthony Perkins. Ele faleceu em 12 de setembro de 1992, pouco tempo depois que assumiu a doença para o mundo. Gravou muitos filmes por várias décadas e até hoje é considerado um dos maiores vilões do cinema norte-americano. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, com certeza, foi Herbert de Souza, o sociólogo Betinho. Ele criou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O sociólogo, super conhecido de todos os brasileiros, faleceu em 9 de agosto de 1997, lutando contra a doença, mas também lutando contra a fome. Kaique Ferreira foi um ator global, famosíssimo na década de 1980. Ele gravou novelas como O Guarani, Olho por Ouro, Corpo e Alma e muito mais. O ator faleceu em 12 de janeiro de 1994, aos 38 anos de idade, com muita vida pela frente. Foi realmente uma década difícil. Carlos Augusto Straser também era ator. Ele gravou O Sorriso do Largado, seu último trabalho na TV, em 1991. Ele também participou de Que Rei Sou Eu, gravou o super sucesso da década de 80, Mandala. O ator faleceu jovem também em 19 de fevereiro de 1993. Era considerado um dos grandes atores brasileiros. Alguém que está vivo em nossos subconscientes até hoje é o cantor e compositor Cazuza, suas músicas inesquecíveis. Na década de 80, 90, muito se falou sobre a doença e o Cazuza. Ele faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos. Parece até que Cazuza está vivendo entre nós. Thales Pan Chacon, era ator dançarino. Gravou várias novelas, principalmente na Globo. Seu último trabalho foi no SBT em 97, Os Ossos do Barão. No Plim Plim, ele fez Anos Rebeldes, Fera Radical, Olho por Olho e várias outras novelas. O ator faleceu em 2 de outubro de 1997, em São Paulo, deixando muita saudade. Quem não deixou saudade e que ainda está entre nós é Charlie Sheen, ator famoso pelas séries Dois Homens em Meio e Spin City, onde foi super premiado no mundo inteiro. Ele assumiu em 2015, que é soropositivo. De lá pra cá, vem sofrendo com a luta com essa doença. Até já parou de tomar o coquetel tão famoso, mas anda retomando e a gente fica torcendo por ele. Cláudia Magno foi uma atriz brasileira, famosa em novelas como Sonho Meu, seu último trabalho em 93. Também em Felicidade, Tieta, Fera Radical. A atriz faleceu pra nós super, super jovem, aos 35 anos de idade, em 5 de janeiro de 1994. Considerada uma das mais belas atrizes nas novelas brasileiras. Dani Pitaro é ator, tá super vivo. E a gente torcendo também por ele. Ele assumiu em 2015, que é soropositivo. Ele viveu o Jonathan na série Who's the Boys, que ficou por 7 anos rodando o mundo inteiro e também fez sucesso aqui no Brasil. Ele assumiu pra todo mundo, não teve medo e até hoje luta contra a doença e a gente fica torcendo. Fred Mercury, cantor, compositor, líder da banda Queen. Um dos maiores, pelo menos pra mim, não sei pra você, um dos maiores cantores da história. Faleceu em 24 de novembro de 1991, fazendo parte da história, da vida de muita gente, com suas canções que até hoje são inesquecíveis. Que falta! Também tinha Winfield, cartunista brasileiro. Ele que foi quadrinista, foi jornalista, foi escritor. Foi tema da música O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc. O cartunista faleceu em janeiro de 1988. Ele lutou, era um símbolo das diretas já quando o Brasil lutava pela democracia na década de 1980. Lauro Corona é considerado um dos mais bonitos atores que já passaram por nossas telenovelas. Faleceu super jovem aos 32 anos, em julho de 1989. Com pouco mais de 10 anos de carreira, ele fez vida nova em 89, seu último trabalho. Direito de amar, corpo a corpo, dança indês e até hoje muita gente não esquece. Magic Johnson, ex-jogador de basquete, ganhou por 5 vezes a NBA ao lado do seu ex-time, o Los Angeles Lakers. Em 1991, foi um verdadeiro escândalo. Ninguém falava em outra coisa quando o jogador, então jogador, assumiu para todo mundo que era soro positivo. Muita gente discutia, será que ele deveria, poderia jogar sim ou não. Michel Foucault é um dos maiores filósofos do mundo em todos os tempos. Também faleceu jovem em 25 de junho de 1984. Até hoje, a influência de Michel Foucault é considerado um dos maiores símbolos dos intelectuais mundo afora. Esse daí, com certeza, está imortalizado. Muita gente sabe por quê. Renato Russo, cantor e compositor, líder do Legião Urbana, também faleceu jovem. Ele que compôs Pais e Filhos, muita música legal, faleceu em 11 de outubro de 1996, deixando um país inteiro triste e chateado com sua partida. Ele pouco assumiu que era bissexual. Preferiu cantar, preferiu levar alegria. Rocky Hudson, era ator norte-americano, também faleceu super jovem. Assim Caminha a Humanidade, Amor da Meia-Noite, entre vários outros, mais de 40 filmes e mais de 4 décadas dedicadas ao cinema. Ele faleceu em outubro de 1985, considerado um dos grandes galãs da década de 70 e 80. Rodolfo Bottino era ator, apresentador e cozinheiro. O ator faleceu em Salvador, em 11 de dezembro de 2011. Livres pra Voar foi seu primeiro trabalho na TV. Ele também fez anos dourados e fez muito sucesso cozinhando na TV. Muita gente lembra, claro, com muito carinho do Bottino, com certeza. Tinha também Sandra Bré, atriz brasileira, símbolo sexual dos anos 60, 70, 80. A atriz faleceu aos 47 anos em maio do ano 2000. O bem amado foi talvez seu grande trabalho na TV. Tititi, Felicidade, Zazar, Bambolê foram outros dos seus grandes sucessos. Que mulher linda, uma simpatia que partiu cedo. Wagner Belo era ator, ele viveu o Etevaldo. Ficou famoso no mundo inteiro, por que não, com o seu castelo Rá-Tim-Bum. Era uma espécie de Ete, uma mistura que encantava a criança. Bom, o ator faleceu jovem em 12 de agosto de 1994, também lutando contra essa doença. Aproveita esse vídeo para matar a saudade e para você também levantar sua bandeira contra o preconceito. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.